Olá amigos, o Rio Grande Rural desta semana com programação Para Lá de Gaúcha. Confira os destaques desta semana. Pavilhão da Agricultura Familiar, um lugar para sentir, provar e levar para casa os produtos coloniais. Eventos e oficinas, evidenciam a importância da bovinocultura leiteira na Expo Inter. As máquinas agrícolas, sempre uma atração para os agricultores e visitantes da feira. E na receita da semana vamos mostrar como se faz o pudim de batata doce. Você também pode assistir o programa na íntegra, através da TV Emater. Acesse tv.emater.t.br. A Emater entra na sua casa pela TV. 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 Obrigado.